Novena a Santa Catarina de Alexandria, nono dia. Ó Deus nosso Pai, vós quereis que bendigamos e glorifiquemos vossos santos com os quais cheios de clemência e de amor repartistes os tesouros de vossa bondade e misericórdia. Humildes e confiantes, estamos em vossa presença e durante esta novena em honra de Santa Catarina nós vos pedimos a graça, faça o seu pedido. Dai-nos também a graça de vivermos de acordo com vossa vontade, livrai-nos de todo o pecado e tornai-nos zelosos na prática do bem. Permanecei conosco em todas as tentações e recebei favoravelmente nossos pedidos durante esta novena. Santa Catarina Marte, na oração encontrastes o alimento de vossa fé e a coragem de caminhar na fidelidade de vossa consagração a Jesus Cristo. Vencestes as tentações e sofrestes o matírio. Rogai a Deus por nós, para que sejamos dóceis ao Espírito que nos foi dado para manifestarmos toda a verdade e guardando Sua Palavra em nosso coração possamos viver a vida de verdadeiros filhos de Deus. Amém. Rogai por nós, Santa Catarina, a fim de obtermos o verdadeiro Espírito de Jesus Cristo. Ó Deus, que entre outros milagres de vosso poder, destes a Santa Catarina, a glória do matírio, concedei-nos propício que, por sua intercessão, caminhemos para vós segundo seu exemplo de amor e fidelidade. Amém. Santa Catarina de Alexandria, atendei nossa novena. Amém. Amém. Amém.